Primeira vez em Mecca, Madina para fazer Umra se você está fazendo sua primeira viagem para me primeira vez em Mecca, Madina para fazer Umra. Se você está fazendo sua primeira viagem para Mecca e Madina para fazer Umra, é importante que você esteja preparado para a experiência. É recomendável que você estude as regras e os rituais da Umra antes de sair, para que você saiba o que esperar e como se comportar durante a sua visita. Além disso, você também deve garantir que você tem todos os documentos necessários, como passaporte visto, e que você segue as recomendações de segurança e saúde do governo local. Se você está fazendo sua primeira viagem para Mecca e Madina para fazer Umra, é importante que você esteja preparado para a experiência. É recomendável que você estude as regras e os rituais da Umra antes de sair, para que você saiba o que esperar e como se comportar durante a sua visita. Além disso, você também deve garantir que você tem todos os documentos necessários, como passaporte visto, e que você segue as recomendações de segurança e saúde do governo local. Quais são orações para fazer Umra? As orações que são realizadas durante Umra incluem Tavav, é realizado em torno da Caaba, que é o edifício sagrado localizado no centro da grande mesquita em Mecca. Saí, é realizado entre as colinas de Safa e Marva, que simbolizam a busca de água por Agar, a esposa de Abraão. Talbiyah, é uma oração recitada pelos peregrinos durante a Umra, declarando a intenção de realizar o Aj ou Umra. Salat, é a oração tradicional do Islã, que é realizada cinco vezes ao dia. Dikr, é a recitação dos nomes de Allah, geralmente realizada após as orações. Recomendo procurar um guia de orações de Umra para obter mais detalhes sobre os procedimentos e os passos específicos de cada oração. Se você está fazendo sua primeira viagem para Mecca e Madina para fazer Umra, é importante que você esteja preparado para a experiência. É recomendável que você estude as regras e os rituais da Umra antes de sair, para que você saiba o que esperar e como se comportar durante a sua visita. Além disso, você também deve garantir que você tem todos os documentos necessários, como o passaporte visto, e que você segue as recomendações de segurança e saúde do governo local. Quais são orações para fazer Umra? As orações que são realizadas durante Umra incluem Tavav, é realizado em torno da Caaba, que é o edifício sagrado localizado no centro da grande mesquita em Mecca. Sair, é realizado entre as colinas de Safa e Marva, que simbolizam a busca de água por Agar, a esposa de Abraão. Talbiyah, é uma oração recitada pelos peregrinos durante a Umra, declarando a intenção de realizar o Aj ou Umra. Salat, é a oração tradicional do Islã, que é realizada cinco vezes ao dia. Dikr, é a recitação dos nomes de ala, geralmente realizada após as orações. Recomendo procurar um guia de orações de Umra para obter mais detalhes sobre os procedimentos e os passos específicos de cada oração. Vida em Mecca, Madina A vida em Mecca e Madina é marcada pela sua importância religiosa para os muçulmanos de todo o mundo. Ambas as cidades são consideradas sagradas e as pessoas que vivem lá estão comprometidas com a prática da fé islâmica. Mecca é a cidade sagrada onde a Caaba, o edifício sagrado mais sagrado do Islã, está localizado. A cidade é o centro dos peregrinos durante o Aj e Umra e é um lugar importante de oração e adoração. Madina é conhecida como a cidade do profeta e é o local onde o profeta Malmé está enterrado. A cidade é considerada sagrada pelos muçulmanos e é um lugar importante de peregrinação. A cidade também é lar de várias mesquitas históricas, incluindo a mesquita do profeta. A vida cotidiana na cidade é marcada por uma forte tradição religiosa, com muitas orações diárias e aderência às práticas islâmicas tradicionais. A cidade é também um lugar onde a cultura tradicional é valorizada e preservada. É importante notar que as cidades de Mecca e Madina são cidades sagradas e estritamente restritas para os não-muçulmanos, então é necessário ter permissão especial para entrar e visitar essas cidades. First Team Umra Preparation Save e Submit Cancel 1-1-2 Se você está fazendo sua primeira viagem para Mecca e Madina para fazer Umra, é importante que você esteja preparado para a experiência. É recomendável que você estude as regras e os rituais da Umra antes de sair, para que você saiba o que esperar e como se comportar durante a sua visita. Além disso, você também deve garantir que você tem todos os documentos necessários, como passaporte e visto, e que você segue as recomendações de segurança e saúde do governo local. Quais são orações para fazer no Umra? As orações que são realizadas durante o Umra incluem o Islã, que é realizada cinco vezes ao dia. Dikr, é a recitação dos nomes de Allah, geralmente realizada após as orações. Recomendo procurar um guia de orações de Umra para obter mais detalhes sobre os procedimentos e os passos específicos de cada oração. Vida em Meca, Madina A vida em Meca e Madina é marcada pela sua importância religiosa para os muçulmanos de todo o mundo. Ambas as cidades são consideradas sagradas e as pessoas que vivem lá estão comprometidas com a prática da fé islâmica. Meca é a cidade sagrada onde a Kaaba, o edifício sagrado mais sagrado do Islã, está localizado. A cidade é o centro dos peregrinos durante o Aje e o Umra e é um lugar importante de oração e adoração. Madina é conhecida como a cidade do profeta e é o local onde o profeta Malmé está enterrado. A cidade é considerada sagrada pelos muçulmanos e é um lugar importante de peregrinação. A cidade também é lar de várias mesquitas históricas, incluindo a mesquita do profeta. A vida cotidiana na cidade é marcada por uma forte tradição religiosa, com muitas orações diárias e aderência às práticas islâmicas tradicionais. A cidade é também um lugar onde a cultura tradicional é valorizada e preservada. É importante notar que as cidades de Meca e Madina são cidades sagradas e estritamente restritas para os não-muçulmanos, então é necessário ter permissão especial para entrar e visitar essas cidades. História de Meca, Madina Meca é uma cidade antiga que remonta à época pré-islâmica. A cidade é mencionada na Bíblia como Meca e é considerada a cidade natal de Abraão, um dos profetas importantes do islã, cristianismo e judaísmo. A cidade é conhecida como a cidade sagrada do islã, pois é o local onde a Caaba, o edifício sagrado mais sagrado do islã, está localizado. A Caaba foi construída originalmente por Adão e depois reconstruída por Abraão e Ismael. Durante a pré-islã, a Caaba era um local de adoração para vários deuses tribais e era cercado por ídolos. No entanto, o profeta Maomé, fundador do islã, limpou a Caaba de todos os ídolos e estabeleceu-a como um local de adoração exclusivo para Deus. Madina é uma cidade que tem uma história significativa para os muçulmanos. A cidade é conhecida como a cidade do profeta e é o local onde o profeta Maomé está enterrado. Madina é onde ele se mudou depois de ser expulso de Meca e onde ele estabeleceu o primeiro Estado Islâmico, e foi a capital do islã durante os primeiros anos após a morte do profeta. A cidade também é lar de várias mesquitas históricas, incluindo a mesquita do profeta, onde o profeta Maomé ensinou e liderou as orações. A cidade de Madina tem uma importância histórica, cultural e religiosa para os muçulmanos, e foi declarada como uma das duas cidades sagradas do islã, juntamente com o Meca, e é um lugar importante de peregrinação.